Paz e bem irmão, seja bem-vindo a este canal. Não esquece de se inscrever, dar seu joinha. Hoje com a música do Frei Gilson, De Ti Preciso. Vamos começar com o padrão. Esse é o padrão. Vamos fazer a introdução da música e depois eu começo na parte que canta, certo? A introdução é Sol. Ré. Dó. Ré de novo. Agora comece a cantar. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Sol. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Na paradinha aí, nessa parte, que aqui ele vai dividir, ele vai dividir já o compasso, certo? O tempo que... O padrão aliás, ó. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Certo? Então, treina bem isso. Ele vai dividir no meio esse padrão, certo? Eu vou deixar aqui na descrição. É interessante você imprimir a folha aí que eu vou deixar na descrição, com a cifra, já com as setas bem certinhas para você não se perder na aula, certo? Então, depois disso, ele vai para o preciso mais, cair em dó. Preciso mais de ti, eu preciso mais de ti, meu Deus. Veja que eu peguei um Ré 4. O que é o Ré 4? Eu só coloquei, acrescentei o dedinho aqui na Sol e soltei. Eu preciso mais... Daí segue a mesma coisa. De ti. Preciso mais. De ti. Mesma coisa. Eu preciso mais de ti, meu Deus. E assim ele repete de novo. Vai fazer de novo a mesma coisa. Depois ele vai lá para o mais que a vida. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti. Meu Deus. Então, a Sol. Esse Sol aqui, você pode também fazê-lo aberto, assim. Eu acho mais bonito, assim, essa terça aqui, ó. Esse, para você enfeitar também, você pode fazer esse Mi menor aqui. Para não deixar tão simples, se quiser incrementar ele, você vai fazer isso aqui, ó. Jogar. Mi menor, normal, né? Só que começa com o dedo 1, com o dedo 2. E esses outros dois aqui, você continua no Sol, certo? Então, você vai jogar esse aqui para cá, ó. Traduzindo isso, certo? Ó. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, certo? Eu preciso de ti. Ó, o Lá menor. Mais que a vida, eu quero. 1, 4 e segura no Sol de novo, né? Eu preciso, preciso de ti. Meu Deus. Interessante, né? Então, você pode fazer Lá menor com o 7 aqui, certo? O Dó, você pode jogar aqui, ou o 9 aqui. E o Ré normal, com o 4 aqui, se quiser fazer. Ou você pode também arrastar aqui, ó. Lá para a quinta casa. Olha que sonoridade legal, ó. Certo? Não se esquece de tocar da quarta para baixo, senão ele vai ficar torto, ó. Vai ficar errado. Deixa eu fazer essa parte com os acordes mais legais. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, olha que lindo. Eu preciso de ti. Lá menor com o 7. As riquezas, eu preciso de ti. Puxa aí o Ré. Meu Deus. Mais que a vida. Certo? Eu acho que é isso aí da música. Não tem mais essa parte de te preciso. De ti. Preciso, preciso. Mais que tudo nesta vida. E menor de novo. Preciso, preciso. É a mão do meu viver. Incomparável. Olha que facilidade. Todo o teu. Sou todo o teu. De novo. Preciso, só. Preciso, preciso. Preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, preciso. É a mão do meu viver. Incomparável. É. Sou todo o teu. Sou todo o teu. Então, os acordes são básicos, tá? É bem... E segue a cifra ali que não tem erro. Eu joguei em Sol. Ela seria em Fá, certo? Mas pra você não fazer muita pestana, hein? Não sofrer pra caramba. Eu joguei ela em Sol pra você facilitar um pouco, certo? Também posso fazer... Se você ir lá no Cifra Clube, ela tem a cifra normal lá. Tanto é que eu tô pegando pelo cifra aqui. Você pode fazer o Fá. Assim, ó. Joga aqui. Claro, depois você vai pegar um Si menor, tá? Se você consegue fazer uma pestana. Mas, por exemplo, se ficar muito alto pra você cantar em Sol, Você pode fazer o Fá assim, ó. Vai ficar original, certo? Coloca o capo na... Na... Na 3, aliás. Na 3. Tava me confundindo, desculpa. Você tem a posição original, certo? Então, você só joga ali no acorde. Coloca o Fá. Deixa o original ali. Coloca a cifra em Ré, que vai dar tudo certinho em Ré. Os acordes pra você fazer, certo? Isso se você não conseguir tocar em Sol, né? Se você quiser aumentar o tom, você pode fazer os mesmos shapes em Sol. Só jogar o capo traste pra frente, certo? Que vai facilitar a tua vida. Qualquer dúvida, estamos aí. Deixa nos comentários aí. Tua dúvida é que eu te ajudo. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá teu joinha aí. E Deus abençoe. Se vemos, se encontramos na Eucaristia. Amém?